Estou aqui para falar com você, jovem homem-mulher, que está cansado do Brasil em que vivemos. Não adianta ficarmos só reclamando. Sem a sua participação direta, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Muita coisa tem que mudar. Enxugar a máquina pública, melhorar a gestão dos recursos públicos. Só assim vamos ter dinheiro para investir em saúde, educação e segurança pública. Como presidente do PROS, nosso Estado, te convido para participar da construção de um Brasil com mais esperança, empregos e oportunidade no futuro. A nossa política precisa de cara nova, gente de bem e quer mudar os rumos de verdade do Brasil. Se você quer fazer a mudança acontecer, vem para cá, nos procure. O nosso Brasil precisa de você. Eu sou Felipe Borner, presidente do PROS e espero por você. Legenda por Sônia Ruberti